Porque agora chegou a hora do nosso quadro Prato Feito. Você vai aprender a fazer um delicioso doce de pingo. Quem vai ensinar pra gente é a dona Tinha Freitas, que é a mãe da Ina Freitas, ex-sogra do cantor Jorge, da dupla Jorge Matheus. Ela recebeu a cristal lá na fazenda da família, lá em Nazário. E você vai acompanhar agora como é que se prepara esse doce maravilhoso. Olha aí. O Prato Feito de hoje é doce. Gente, e é doce de pingo. E eu vou confessar que é um dos meus prediletos. E quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer essa matéria, eu já me preparei. E ó, detalhe, quem vai ensinar pra gente a fazer esse doce é essa doceira de mão cheia que é a dona Tinha. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, é um prazer receber vocês. Até que enfim saiu o nosso doce. Vamos fazer, né? Vou te ensinar direitinho pra fazer esse pingo. E ó, sou fã de doce de pingo. Sou fã de todos os doces, claro. Mas o doce de pingo, ai, que delícia. E é facinho o doce que você vai ensinar pra gente, né? Super fácil. É pouca coisa. Eu uso ingredientes pouquíssimo. Olha, sabe? E muito gostoso. Ah, com certeza. Você aí em casa, anota os ingredientes que a gente vai usar, porque a dona Tinha vai ensinar a gente a fazer esse doce de pingo. Para fazer o doce de pingo, você vai precisar de 4 litros de leite, 2 litros de açúcar, sendo um para queimar e o outro sem queimar. E uma colher de bicarbonato. Cristal, primeiro nós vamos tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo, tá? Depois nós vamos mexer com o doce. E eu sou de enjeitar isso, dona Tinha? Mas nunca. Eu chego pra fazer matéria de doce. E a dona Tinha me chamou pra comer pão de queijo mineira. Recoça pão de queijo com café? De jeito nenhum. Então vamos comer um pãozinho de queijo. Tomar um cafezinho. Eita, delícia. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dispensar o pãozinho de queijo com café, né? Faz o seguinte, corta aí, que já já eu volto com o doce, tá? Ó, cafezinho tomado. Já comi meu pão de queijo. Agora vamos ao que realmente eu vim fazer aqui, né, dona Tinha? Que é o doce de pingo. Vou fazer o doce. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou queimar o açúcar. Quanto de açúcar o que a senhora tem? Aqui é um litro de açúcar. São dois litros de açúcar. Um queimado, um não é queimado. Senão fica muito escuro. Bora pra panela? Vamos, bora? Vamos. O açúcar. Agora eu vou acender o fogo aqui. E o cheirinho da açúcar queimado, hein? Hum! Aí, ó, tá vendo? E eu não deixei queimar muito, porque senão ele fica muito escuro. Tá vendo? Já tá quase bom. Agora eu já vou colocar o leite. Antes de derreter tudo? Antes de derreter tudo. Ele não fica assim. Então deixa eu ajudar a senhora. Deixa eu fazer... Você traz o leite. A ajudante de hoje. É, hoje. Quanto que tem de leite aqui? Aí tem um litro, mas são quatro litros de leite. Hum! Aí tem um litro de leite. Agora eu vou pegar o restante do leite. Porque ali tem só um litro. Agora eu vou colocar os quatro. Agora ele fica aqui. É, soltar tudo no fundo. E vai, pode ir mexendo. Pode, mas aqui não precisa, não. Agora eu vou pegar o bicarbonato. Eu já ponho logo aqui, porque se você deixar ele ferver, depois ele derrama. Então se põe o bicarbonato antes de começar a fazer, em seguida, colocou o leite. Colocou o leite. Bicarbonato? Uma colher. Uma colherzinha de bicarbonato. Aí eu vou colocar. E vou colocar o restante do açúcar. Não precisa de mexer muito. É um doce fácil de fazer. Não precisa ficar mexendo, não. No final que tem que mexer. Porque ele sobe no final, ele não sobe no começo. Então aqui não tem perigo de eu deixar ele derramar, não. Não, não derrama, não. No final que ele gosta de subir. E aqui você tem que mexer mais tempo, porque pode agarrar no fundo. E é aí, nesse ponto aí, que a gente vai decidir o ponto do doce. Se ele vai ficar mais molinho, se ele vai ficar mais consistente. Se você gostar dele mais molinho, mais ralinho, logo daqui a pouco você já pode tirar. Se você, como você gosta dele, é mais puxento, não é? Aí você deixa ele ficar mais durinho. Donatinha, tá pronto já. Pronto. E é igual a senhora falou. O ponto vai decidir a gosto. Se você quer ele mais molinho, mais puxentinho ou mais firme, é no ponto que vai decidir. Esse aqui ele vai ficar mais puxentinho. Vai mais puxentinho. Porque esse aqui vai pra você. Então, como eu sei que você gosta dele mais puxentinho... Ai, ai, ai. Então vamos, igual a desligar. Peraí, peraí, deixa eu tirar minha máscara aqui. Eu vou experimentar antes de ficar pronta, pra ver se realmente... Donatinha. Tá bem quente. Nossa. Se ele ficar assim pra mim, já tá... Ai, ele... Quando ele esfriar, ele quer que ele vai dar a consistência. Dá, dá. Aí depois... Peraí, dá só um corte aí, que nós vamos mostrar o trem ali. Pronto, que eu vou comer esse doce quente. Donatinha, doce pronto, o quente, tava uma delícia. Eu vou contar pra vocês que eu comi tudo. Depois de pronto, põe numa vasilha, leva pra geladeira um pouquinho pra dar aquela consistência. E fica assim, ó. E fica. Mostra aí. O seu, como o seu, era todo especial, puxento. Você falou assim, eu já vi a Donatinha em algum lugar. Você já viu muito, a Donatinha com o Ina Freitas, minha best friend de Ina Freitas. Ina é doceira? Engraçado, a Ina não gosta. Pingo ela gosta, esse ela adora. Mas doce de fase de roça, assim, figo. Ela não come. Com a mãe doceira desse jeito, a Ina não come doce. Não come doce, não é chegada nesses doces. O único que ela gosta é desse. É. E ó, vou contar pra vocês que daqui a pouco ela vem comer doce comigo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou mandar filmar escondido, porque ela não gosta de aparecer. Eu não gosto, eu falei. Mas ela vai comer doce comigo. Agora, peraí então. Aprovado? Então. Ainda bem que a senhora pensou direitinho, colocou as vasilhinhas pra eu levar. É muito bom. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar essa matéria. Agradecendo a senhora por receber a gente aqui em casa. Nós viemos até na azar, conversar com a Donatinha e recebeu a gente. Muito obrigada por nos ensinar a fazer esse doce super fácil, prático e delicioso. Eu acho que nem pode faltar mais vezes aqui, né, Donatinha? Pode, eu tenho muito doce pra fazer, viu? Nossa, você vai ver. Espero que você tenha gostado aí também, porque eu adorei. Eu também. E eu não ganhei nada, né, Donatinha? Não ganhei nada desse doce aí, né, Cristal? Uma delícia, né? Esse doce é daquele jeito, né?